Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Este é um período importante na vida de nossa igreja Como você tem acompanhado O tema da evangelização, que é a graça, a vocação e a missão da igreja Tem retornado continuamente em nossa conversa É que no mês de novembro, de 9 a 15 de novembro A Arquidiocese de Belém realizará a sua nona Assembleia Arquidiocesana de Pastoral E o tema é a evangelização Também em função deste tema da Assembleia Foi escolhido o tema do sírio de 2017 Maria Estrela da Evangelização Nós queremos responder aos apelos que a igreja faz Para evangelizar nosso tempo, as situações e a vida das pessoas Da forma correta, levando a palavra de Jesus a todos Todos nós sabemos o quanto é importante para evangelizar o testemunho de vida Porque as pessoas começam a praticar o Evangelho E a sua própria vida Explica que há algo de novo, algo de diferente No entanto, sempre haverá a necessidade De dar razão da esperança que trazemos no coração Como ensina o apóstolo São Pedro A história da igreja, a partir da pregação de Pedro na manhã do Pentecostes É a história de tal anúncio Em cada nova fase da história humana A igreja, constantemente estimulada pelo desejo de evangelizar Tem sempre uma preocupação instigadora Quem enviar para anunciar o mistério de Jesus? Com que linguagem anunciar este mistério? Como fazer para que ele ressou e chegue a todos? Este anúncio, querigma, pregação ou catequese Ocupam tal lugar na evangelização Que com frequência tornou-se sinônimo da própria evangelização No entanto, ele não é senão um aspecto da evangelização Vamos buscar o ensinamento do Beato Paulo VI no Evangelho Inunciante O anúncio de fato Não adquire toda a sua dimensão Senão quando ele for acolhido Assimilado E quando fizer brotar em quem recebeu este anúncio Uma resposta de adesão a Deus Sim, adesão às verdades que o Senhor por misericórdia revelou Mais ainda, adesão ao programa de vida Uma vida agora transformada Que Jesus propõe Adesão ao reino de Deus Que é o mesmo de dizer Ao mundo novo Ao novo estado de coisas A nova maneira de ser De viver e de estar junto com os outros Que o Evangelho inaugurou Uma tal adesão Não pode permanecer abstrata e desencarnada Ela se manifesta concretamente Por uma entrada visível Numa comunidade de fiéis Assim, aquelas pessoas cuja vida se transformou Ingressam numa comunidade Que também ela é Sinal da transformação Sinal da novidade de vida É a igreja Um sacramento visível da salvação Mas a entrada na comunidade eclesial Por sua vez Tem que se exprimir Através de muitos outros sinais Que prolongam e desenvolvem O sinal da igreja No processo da evangelização Quem acolhe o Evangelho Como palavra que salva O traduz depois Nas atitudes sacramentais Adesão à igreja Aceitação dos sacramentos Que manifestam e sustentam Essa resposta pela graça Que os sacramentos conferem Finalmente Aquela pessoa que foi evangelizada Evangeliza Aqui está o teste da verdade A pedra de toque da evangelização Não se pode conceber uma pessoa Que tenha acolhido a palavra E se tenha entregado ao reino Sem se tornar Alguém que testemunha E por seu turno Anuncia a palavra A evangelização É um esforço complexo Importante Que leva a renovação da humanidade Testemunho Anúncio explícito Adesão do coração Entrada da comunidade Aceitação dos sinais Iniciativa de apostolado É assim que a gente tem Uma visão do conjunto Da evangelização O processo que a igreja quer realizar E no qual Ela quer que todos nós Nos envolvamos O assunto da evangelização O assunto da evangelização Do querigma Que é este fio condutor De todo o processo evangelizador Ainda será objeto de reflexão De nossa parte Dentro de poucos dias Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Na sexta-feira noite De sexta para sábado Nós recebemos com muita alegria Do Antônio Ribeiro de Assis Que é o novo bispo auxiliar Eleito da nossa arquidiocese O senhor Antônio Chegou já na sexta-feira No sábado Eu o levei para conhecer Uma experiência muito bonita Eu tinha que fazer crismas Na Missão Belém Onde nós temos 230 pessoas Acolhidas Moradores de rua Que foram acolhidos Na Missão Belém Lá em Benevides E ele foi comigo Concelebrar E ficou muito contente Porque o primeiro contato dele Como bispo eleito É claro Porque ele já conhece Belém Há muito tempo Já morou aqui Trabalhou aqui Mas O primeiro contato Foi com os mais pobres Com gente vindo da rua No domingo Anteontem Ele foi comigo A ilha de Boa Vista Aliás Um grande abraço Para todas as comunidades As 14 comunidades Daquela área missionária Quando eu cheguei Ao Trapiche Depois de atravessar E ali havia Muita gente Acolhendo Faixas de todas as comunidades Ao longo do caminho Uma missa Muito bem preparada A crisma Primeira comunhão De crianças O senhor O senhor Antônio Foi comigo Ficou também Muito bem impressionado Com esse trabalho Que a Arquidiocese Realiza Parabéns O senhor Antônio Neu Que é responsável Ser acolhendo Ser acolhido O senhor Antônio Neu E adquirir a sua passagem E adquirir a sua passagem Para ir a esta ordenação No dia 9 de setembro Às 9 horas da manhã Na catedral Haverá a acolhida oficial Do novo bispo auxiliar De Belém Perguntas que as pessoas Nos mandaram Dona Teresinha Da Cidade Velha Fez uma pergunta Se para Deus Não existe segredo Por que existe Segredo pontifício? Dona Teresinha Já pensou Se eu fizesse a pergunta Colocando um outro segredo Segredo da confissão? Existe o segredo da confissão? Por quê? Por causa do direito Das pessoas Agora Deus sabe Tudo que está No meu coração No seu De todas as pessoas Quando se fala De segredo pontifício Como no caso A recente nomeação De Mons. Antônio Como bispo auxiliar De Belém A pessoa é consultada Depois de ter sido consultada E dado a resposta Então a confirmação Da parte da Santa Sé Para essa nomeação Enquanto essas coisas Estão acontecendo Nós temos que respeitar A liberdade da pessoa Temos que respeitar A liberdade do Papa Por isso se chama Segredo pontifício Porque é só ele Que determina O momento em que pode ser Publicada aquela notícia De tal forma De tal forma que a pessoa Tenha como se preparar Porque se no dia Em que o candidato Ou aquele que foi escolhido A gente já fala publicamente O que acontece? Eu exponho a pessoa A uma série De assédios Das pessoas Que vão procurar Então O segredo pontifício É respeito Às pessoas Há situações delicadas Que alguém me pede Para encaminhar A Santa Sé Eu não posso Tornar públicas Essas situações Das pessoas Em respeito Às próprias pessoas Então O segredo existe Pela dignidade Das pessoas Envolvidas Nos vários processos Maria de Nazaré Aguiar De Belém O bispo auxiliar Estará no sírio É claro Nós três Dom Irineu Mons. Antônio Que será Dom Antônio A partir do dia 2 Todos nós Estaremos no sírio O sírio É um evento Da arquidiocese De Belém O sírio Não é um evento Somente Da basílica De Nazaré O sírio É um evento Da arquidiocese Por isso Que todos os anos Os bispos Participam De tudo Tudo, tudo, tudo No sírio E Mons. Antônio Que será o bispo auxiliar A partir do dia 2 É claro Que ele estará Conosco Participando De todos os eventos Do sírio Uma das primeiras Coisas Que eu passei Para ele Foi o calendário Das nossas atividades Da arquidiocese Que incluem também O sírio de Nazaré Tiago Cerqueira De Belém Arquidiocese Possui alguma pastoral Para um migrante? Explicitamente Especificamente Não Nós temos As várias Pastorais sociais Que acolhem Pessoas que vêm De fora Mas nós não temos Como por exemplo Roraima Ou Manaus Que tem agora Uma grande Incidência De migrantes Que chegam Nós temos As nossas Pastorais Que dão uma atenção Às situações Se for necessário Nós deveremos Criar Uma pastoral Específica Para os migrantes Mas por enquanto Não temos Um contingente De imigrantes Que chegam A Belém Mas nós temos A atenção pastoral Através das paróquias E das várias Obras sociais Às situações De pessoas Que acorrem À nossa cidade À nossa arquidiocese Luiz Marcos Cândido De Belém Por que a bandeira Paraense Está no cartaz Do sírio? Nós escolhemos Um tema Cabe ao Arcibispo Escolher o tema Por causa Da nossa Assembleia Arquidiocesana De pastoral Eu tomei Uma expressão Do Beato Paulo VI Na exortação Apostólica Evangelho Inunciante Quando ele Chamou Maria Estrela Da Evangelização Os textos No próximo domingo Haverá O encontro Com os animadores De peregrinação Do sírio Será no hangar Na parte da manhã Então Os textos Todos estão Em torno Desse tema Maria Estrela Da Evangelização A agência Que trabalha Para fazer A proposta Do cartaz Recebe As nossas Indicações E eles vão Fazer o trabalho Na base Da criatividade Propra Dessas agências Que produzem Essas peças Apareceram Várias Propostas Eram Três Na votação Das pessoas Representantes Do sírio Que devem Fazer a votação Porque É sempre assim Tem a votação Dos presentes Aquela reunião Então Aparecem Três Quatro Possibilidades Quando acontece O empate Então Cabe Ao arcibispo O voto De Minerva Para desempatar Esse ano Não houve Empate Então A proposta Da agência Foi a seguinte Na bandeira Do Brasil Aquela estrela Que está Solitária Acima Do ordem Progresso É o estado Do Pará E a nossa bandeira Do estado Tem a estrela Então Com a nossa raiz De devoção Mariana A agência Nos disse assim Estrela Mais importante Mais bonita Do que A estrela Da bandeira É Maria E por isso Nós ligamos Como pedido De proteção Ao nosso estado Maria Estrela Da evangelização E aí foi aprovado Este Cartaz Com a bandeira Do Pará Certamente Se isso acontecesse Num ano de eleição Seria muito complicado Mas graças a Deus A aceitação Do cartaz Tem sido Muito significativa Muito importante Por todas as partes Henrique Chada De Belém Uma cerimônia Religiosa De casamento Pode ser realizada Num salão De recepção Henrique Nós não permitimos A realização De cerimônias De casamento Religioso Católico Apostólico Romano Em salão De recepção Ou em clubes Chacras Etc A celebração Do casamento É sacramental E deve ser feita Num espaço Religioso Nesses dias Nós ficamos Sabendo De notícias Por aí De pessoas De outros grupos Religiosos Que se consideram Ou são Eu não sei Não tenho como julgar Que são considerados Padres E que Fizeram Ou estão Para fazer Casamentos Nesses lugares Já aconteceu Um caso Muito doloroso Que uma pessoa Procurou a igreja E a paróquia Disse que não faria O casamento Num centro De recepção Aí Alguém disse Olha tem Um padre Que faz Não era padre Católico Era de outro Grupo religioso E aí fizeram Lá o casamento No clube Ou centro De recepção Não sei E depois Foi dito Que eles buscassem A certidão Do casamento Religioso Na paróquia E o casal Chegou a paróquia E descobriu Que não estava Casado na igreja Porque ali Não havia Nenhum documento Nenhuma comprovação Porque é claro Foi feito por outro Grupo religioso Liberdade De quem fez Mas Não confundam E não pensam Não pensem Que pode ser Aprovado E reconhecido Por nós Efetivamente Essa permissão Nós não damos As circunstâncias Especialíssimas Já me aconteceu De fazer um casamento De dois velhinhos Que estavam assim Inclusive O esposo Morreu logo depois Na cama E os dois Queriam receber O sacramento Do matrimônio É claro Circunstância aí É totalmente Diferente O padre O bispo O diácono Ali com aquele casal E com duas testemunhas Aí É possível Dar essa licença Mas em circunstâncias Especiais Há pouco tempo Alguém Queria que eu desse A licença Para fazer um casamento Num clube Argumento Não Olha seu bispo Porque A avó Da noiva É muito velhinha Então não pode Ir à igreja Ah é mesmo E ela vai Ao clube Para o casamento É claro Seu bispo Tá bom Se pode ir ao clube Por que não pode ir à igreja Então tem conversas Que não colam É prudência Algumas dioceses Ou arquidioceses Andaram permitindo Casamentos Nesses lugares De recepção Todos se arrependeram E A linha geral Da igreja No Brasil inteiro É essa É a pessoa Ah porque eu vi Na novela Vi num filme Calma lá Aquilo ali É filme É ficção Não é a realidade Então é bom a gente saber Que se a pessoa Quer se casar Na igreja católica É necessário Que ela percorra Todo aquele roteiro Que é muito importante De preparação E de sacralidade Do sacramento Do matrimônio Marcele Carneiro De Belém Como participar De encontros vocacionais Que beleza Marcele Sua pergunta Chega hoje No final de semana Próximo dia 26 E dia 27 Nós teremos A nossa Feira vocacional Lá no centro de cultura Aquele conjunto Que funciona Como centro de cultura Seminário São Pio X Seminário Propedeutico Faculdade Católica De Belém Paróquia São Pio X É um conjunto Muito bonito De realidades Da nossa Arquidiocese De Belém Então Sete horas da manhã No sábado Tem a missa De abertura Da feira vocacional Depois eu farei Esta abertura Da feira E continua Durante o sábado E o domingo E depois No final de semana Tem também O show vocacional Organizado pelo nosso Seminário São Pio X E é uma grande Alegria Seria muito importante Uma série Que você Participasse Desta feira Ou do show vocacional Mas faça o seguinte Você ligue para a cúria 3215 7001 A fim de que O recepcionista Encaminhe você Para os responsáveis Do serviço De animação vocacional Que realizam Os nossos encontros Vocacionais Para rapazes e moças Que desejam Uma consagração A nosso Senhor Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre